E aí Sofia, o que é o rango hoje mesmo? É você que tá preparando o rango hoje, é? Pra que? Pega, lava a mão. Pra que? Lava a mão que o senhor vai precisar pegar. Minha mão tá limpa. Homem, lava a mão. É o que mesmo? Pega umas dessas e bota ali ó, pra ficar. Aonde? Ali ó, pega aqui. Já tá no olho. E bota ai. Põe ainda. Já tá no olho. Coloca aqui dentro, ó. Fica mais fácil, ó. Coloca o tanto que você colocou aí. Mas não vai temperar, minha filha? Bora aqui, então. Deixa que eu tempere. Não precisa. Precisa sim. Despeja aqui. Que eu vou fazer o temperar. Vou preparar do meu jeito. De jeito de você. Eu sei que você sabe. Pode despejar aqui. Eu vou mexer tudo. E vai ficar tanto? Não, né? Claro que não. Olha, ó. Você bota um, 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 um. Vou ensinar. Eu sei que você sabe. Diz o seu jeito. E eu sei do meu. Bota um 40zinho. Ai, a bicha. Vai colocar ela em smag. Vai ficar igual carne moída. Olha. Você tinha cortado maior. Maior? Ó. Uma pimentinha do rei. E você não bota sal. Olha que tão grande. Ó. Então bota sal que ela já salva. Ai, vai mexer com a moeda. A bicha vai ficar só assim. Só o bagaço. Que bagaço, minha filha. Vai ficar igual carne moída. Pô, minha filha. Aqui, ó. Aí, ó. Não mexeu em nada. Aí, ó. Tá tudo misturadinho aqui. A pimentinha do rei. Pra dar o sabor. Poxa. Ela não tem mancha assim fácil, não. Agora aqui, ó. Só vim o óleo. Bota no óleo e... Tchau. Agora se eu fosse você, cortava ela mais grossa um pouco. Não, obrigado. Você vai cortar tudinho. Pode ficar mais prático. Pode cortar mais grossa. Porque ela não tem mancha. Cortar assim, ó. Assim daqui. Não, meu amor. É daqui que é pra cortar? Mais grossa um pouquinho. Uma obrigada ser fininha assim mesmo. Bota fininha aqui. É claro que ela vai desmanchar, né? Que ela já é moída. Aqui vai dar pra pra mim. Ai, não dá, pai. Fih, eu cortei com V. Ah, ave maria. Pra que na hora que for botar ficar... O negócio que não tem, Cava mais de cavar, Nós compra mais, meu amor. Por isso que aqui não... É unha. É unha. É unha. Mas compra mais. Se nós sentamos aqui pra comer, Não é pra brincar, não. Quando eu tiro pra comer... Aí, dessa aqui, eu tirei. Fica melhor. Quando eu tiro pra comer, É pra comer. Não é pra brincar, não. Ela comeu ou brincar? Hum? Aí, aí. Só deixa pra mexer nela agora. Quando ela estiver tudo unindo do lado, Aí vira, tuf. Vira do outro, tuf. Vai pensar que não tá tudo ok, minha garota. Eu sei que você sabe cozinhar, mas... Eu sei cozinhar, Sempre eu pego instrução com os outros também, Cada vez não fazendo uma coisa. Tô lá e faço. Aí fica beleza. Muita gente que você não sabe cozinhar, não. Só tô dando instrução mais plástica. Sempre não tem que ter um plástico, um meio. Um plástico. E você sabe que seu pai é. Seu pai não brinca em serviço, não. De tudo, seu pai sabe um pouquinho, né? E a coisa. Quanto mais gente vivendo, vai aprendendo a fazer as coisas. Eu também não aprendi só, não. A sua mãe era cozinheira profissional. Quando eu vivia com ela, Eu aprendi a cozinhar com ela. Porque sua mãe é uma cozinheira de mão cheia. E aí eu tiro o chapéu pra ela. Aí eu aprendi com ela. E vocês agora tem que aprender. Se morar comigo, Tem que aprender também as coisas comigo. Coisa boa. Não, não? Tô só se eu tô errado. Não, não tô errado. Eu tô mais tão sério. E a gente não aprende as coisas só. Aprende. Tem que ter um instrutor. Se você vai tirar a carta de dirigir, Você não tem um instrutor? Você não precisava. Ninguém pagava o instrutor. A partir da carta de motorista. Por isso tudo tem que ter. Você vai à escola, tem o que? Tem um professor pra ensinar, né? Tem não. Se você não precisasse de professor, Você não ia à escola. Não ia. Por isso que tem que ver isso aí, meu filho. Tudo tem que ter instrução hoje. Eu aprendi, o mundo que me ensinou, Aí eu tô aqui pra ensinar vocês também. Tudo que seu pai sabe fazer um pouquinho. Graças a Deus, rapaz. Foi trabalho pra mim, ó. Todo mundo vê aí no cima aí o esforço que a gente tem. Que eu faço. Pra superar tudo. Por isso que eu digo. Tudo tem que ter uma instrução. Se não tiver, instrutor não vai. É bom ela não é fraca. Hã? É bom ela não é fraca. Você não tá furda, é? Também você é boa aqui? Resposta. Ela não é fraca ela, tá? Agora vamos comprar uma, ó. Breve. Em nome de Jesus. Agora eu gostei de botar ela inteira. Como você frita, porra. Fica legal ficar pra comer. Só que ela não rende nada. Não, rende nada mesmo, não. Tá certo. Aí, galera. O almoço eu estava plantado pela mão de Dona Sofia ali, viu? Mas não brinqueceria isso aí, não. Outra tá lavando roupa ali. Os mães sempre estão na disposição. Que Deus vença. Que continua assim. Sempre assim. Pra toda vida. Trabalhando todo mundo junto. Se você não laxer mais, vai desbagaçar todinha. Você... Eu me ensinei como é que corta. Você já tá cortando bem fininho. Ó. Que vem ignorância dela. É pra cortar... Não é pra cortar. Agora eu só coloco no meio. Não, minha filha. Tenha paciência. Não é assim que a banda toca. Aí corta essa bichurinha aí. Aí é diferente. Aí fica toda inteirinha. Tá errado. Hã? Tá errado. Então. Você já tava cortando errado. Já afinou de novo. A bicha dessa grossura já afinou o que, pai? Eu posso chegar se tiver. Aqui tá bom? Tá. Não é que for comer não vai ter que desmanchar ela mesmo? Você não frita a carne moída? Olha, eu odeio carne moída. Não. Carne moída... Não tem carne... Não gosta de carne de soja. Carne de soja nem gosta. Não gosta nem de carne moída. Mas a carninha moída é boa. Carne moída é você fazer o cachorro quente. A carne moída é filé. E se você tirar essa pela aí, ela desmancha tudo. A segurança dela tá na aí. A gente tira pela... Pela daquela carne de feijão. Calabresa é de feijão. E essas calabresa aí não. Isso aí é carne. Isso aí é uma tripa. Esporta essas bexas dentro de uma tripa. Tá ligado? Não. Vou ver esse feijão. A gente tá bom desligar o peijão. Esse feijão vai queimar da hora que tá aí. Vai não. Por que vai queimar? Agora tem que ser bem feio. Agora tem que ser bem feio. Tão salzinho meio porque tá sem sal. Tem quase um desafio. Hã? Uma pessoa só quem gosta de comer e vai... Como não? Isso aí que apenas em um. Aí lá faz que não com. Ou em dez minutos. Não comer que ela enjoa. Cada vez é muito... É gostosa. Ela tão boa que fica enjoada. Rufi, eu quero a escova, cadê a escova? Fernanda Fonindo, olha se eu acho aqui Se o que está ocupado Eu vi essa escova ali dentro Não sei se está Eu já mandei vocês pegarem as coisas Na melhor da hora no sábado aqui anda Não é galera? Fonindo, olha se ela está aqui Ela está aqui Vem Que eu sei onde é que as coisas estão Aqui Pois é galera A gente chama aqui a bruta Ô pai A dor não é direzamento No pescoço não Nas costas É aqui É aqui Começar aqui nas costas Aí a gente sobe para cá Não é aqui, aqui não Ai Hoje eu só vou para a escola Porque eu soltei ontem Porque aqui não ia não Se eu tivesse ido ontem hoje eu não ia Aí hoje eu vá Amanhã eu já não ia Não, tem dia todo dia Não tem negocinho assim Se não está doente Perder a aula A toa de hoje é mais Eu estou doente no meu preço No final do ano lhe complica mesmo Você não quer repetiria, não quer? Se eu repetiria eu faço oitava e não Não, mas tem que fazer tudo ao corpo É aqui vamos estudar de noite Eu não quero mais sair de noite De dia você não está querendo sair de noite De dia, valeu gente Vai lá se corre lá se inscreve e dá like Seja mesmo quem quiser ser Vamos, dá uma chuva de like aí galera Viu? Que... Pai olha, come aqui Pai olha, come aqui Eu vou comer o que? Aqui ó Tu acha que eu vou comer isso aí cru? Aqui ó, come aqui é gostoso Não que eu não sou gato para comer nada cru não minha filha Come rapaz Vamos lá galera, dá uma chuva de like aí Se inscreve aí Seja mesmo, tem caixa postal e tem tudo aí galera Tchau